E em São Nicolau foi realizado o intercâmbio cultural, social e desportivo promovido pelo grupo Região Tour. A iniciativa teve como objetivo promover uma proximidade entre as ilhas de Santo Antão, São Vicente e a própria ilha de São Nicolau. O grupo Região Tour realizou em São Nicolau um intercâmbio para reforçar a cooperação entre as ilhas do norte. A iniciativa envolveu atividades culturais, desportivas, recreativas e de promoção da saúde mental. A atividade correndo é uma medida normal, desde já para agradecer a toda a gente de São Nicolau, que é para presenciar todas as atividades. E basta fazer cada atividade nessa localidade. Antes palestras, botei conversa aberta com o mestre que chega bem, alguns especialistas, botei despis de glicemia, de tensão arterial. E depois convivência de pessoas, porque nunca tem a melhor atividade social e de saúde, que é a interação pessoal, no aspecto psicológico. É noite cultural, não tem roda de samba, não tem rebecada, tem mais DJ dali. Carlos Fortes, promotor do evento, realça que há uma forma de promover a proximidade entre as ilhas. E para a proximidade das ilhas, sobretudo essa região. Mas também, para fazer uma atividade dessa, é um ato de coragem, tendo em conta que as instituições têm que ajudar. E de forma posicional e prontal. É muito recuos, é muita dificuldade. A nível cultural, o evento contou com a participação do grupo carnavalesco Cruzeiros do Norte, com a realização de desfiles. O envolvimento tem sido muito bom, é a parceria de cruzeiros do Norte, com a região Turro. Estou satisfeito por estar a participar ali, numa ilha de carnaval, mostrar um bocadinho dos carnavales de São Centro. Não estou contendo mesmo, por estar ali hoje, festejarmos ao povo de Tarravalesco. Pessoas que participaram, parabenizaram a iniciativa promovida pela região Turro. Muito agradeço, muito gostar, e fazer bem de mim, e tem que acontecer mais vezes, para não poder encontrar, para não poder saber, de maneira de cada um participar nesse carnaval, para dar mais vida, para dar mais vida na terra. Foi um espetáculo, não bem andar lá para ali, não bem trazer aquela amizade, aquele... Pronto, é um espetáculo, espetáculo, para fora de certo. Boa organização, gostar do pessoal, tudo dali também, e contribuir. As atividades foram realizadas em diferentes localidades, com o objetivo de promover a proximidade entre as ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau.